Pois agora a repórter Caterina Achute mostra pra gente como que tá a movimentação na rodoviária do Tietê e quais os cuidados pra viajar, Caterina? Tudo bem, Adriana, mais uma vez? Olha, aqui pelo Tietê, por enquanto, o movimento tá tranquilo. Claro que a gente observa algumas pessoas circulando aqui com bagagem, se preparando pra embarcar, curtir então esse feriado aí, viajando, visitar amigos e familiares. Esse fluxo deve se intensificar a partir das 5 horas da tarde até o horário do almoço de amanhã e depois esse fluxo deve então se normalizar. A expectativa, Adriana, é que mais de 330 mil pessoas embarquem e desembarquem aqui pelos terminais rodoviários de São Paulo entre os dias 3 e 8 de setembro. Os destinos mais procurados são as cidades de Santa Catarina, Rio de Janeiro, Sul de Minas, além das praias, claro, de São Paulo, Litoral Norte e Sul e também interior. Lembrando que, olha, por causa da pandemia em 2020, Adriana, a gente teve aí uma queda de 90% nos embarques nos terminais rodoviários de São Paulo. Atualmente, essa redução caiu aí pra 45% em comparação ao período pré-pandemia, o que mostra claramente que com a flexibilização da quarentena, claro que as pessoas estão mais confiantes pra curtir esse feriado viajando. Até por isso, a Sossicam, que é responsável aqui pela gestão dos terminais Tietê, Barra Funda e Jabaquara, vai disponibilizar aí 438 ônibus extras entre hoje e amanhã para atender todas essas demandas. Mas é claro, né, Adriana, é importante a gente deixar esse recado aí pra população. Quem for viajar, é importante continuar seguindo todos os protocolos, utilizando então máscara, álcool em gel, manter o distanciamento, claro, evitar aglomerações. É muito importante, então, todas essas dicas, Adriana.